Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, enchi meu carrinho de fundos imobiliários agora no mês de junho e eu sei que vocês adoram saber disso, antes a gente vai falar um pouco do cenário tem fundos imobiliários que estão ainda sendo boas oportunidades tem fundos bons e tem fundos bons que ainda estão baratos então eu vim falar aqui pra vocês, atenção o IFIX que subiu em 2023 e tem a expectativa de ir muito bem em 2024, pessoal então vamos falar um pouquinho dos fundos imobiliários, como é que está esse cenário o que a gente vê agora? A taxa de juros caindo, a taxa Selic mas a gente já sabe, a gente não tem uma expectativa de ter uma queda enorme como a gente tinha então a gente está apreensivo devido ao déficit fiscal a gente sabe que a taxa de Selic está tendo queda de juros então quem fica atrativo? Tem fundos imobiliários de papel que ainda estão pagando bem, estão baratos a gente vai ver a taxa Selic caindo um pouco mas o CDI, que a maioria dos ativos são entrelados ainda está alta, as taxas estão altas e tem fundos imobiliários, fundos bons a economia está voltando aos poucos fundos de tijolo que estão indo bem e fundos de galpão, pessoal, que estão bem localizados esses fundos são muito atrativos para aquelas pessoas que alugam os fundos porque os fundos imobiliários de galpão uma empresa que tem galpão normalmente ela não vai ficar mudando muito a localização porque ela já está acostumada com aquela localização ela já tem ali empresas ela já tem praticamente muito e-commerce que tem que ficar perto da loja é o caso de um mercado livre, por exemplo é o caso de uma Magalu então é difícil que eles mudem esses galpões então, pessoal, tem fundos de papel negociados abaixo aí do valor patrimonial que estão, não tem problema de crédito, tá certo? porque a gente sempre vai olhar as dívidas é importante que você veja se as dívidas estão diversificadas daquele papel, dos CRIs que estão ali vai no RI, criatura e veja lá fatos relevantes, as dívidas então a gente sabe que isso abre boa oportunidade para esses ativos não existe receita de bolo, pessoal tem fundo imobiliário muito bom que eu enchi o carrinho vou continuar comprando se está barato vou falar aqui quais são eu sei que vocês são curiosos fica até o final do vídeo inclusive eu tenho um presente muito bom para vocês mas a gente tem que explicar aqui o cenário para que vocês entendam, tá legal? antes de mais nada eu vou pedir o seu like viu pessoal, porque vocês me ajudam muito para esse canal continuar para o YouTube entender que o vídeo é bom para passar esse canal de educação financeira para outras pessoas então você já dá o seu like viu criatura vem aqui e ajuda o canal então pessoal o que eu estou fazendo na minha estratégia eu ainda tenho fundos imobiliários como eu falei hoje 25% da minha carteira aproximadamente é de fundos imobiliários são de fundos imobiliários mas eu sempre mantenho ainda estou mantendo uma estratégia defensiva então eu não estou comprando fundos imobiliários que tem um grande risco ainda estou naqueles fundos estou mantendo fundos bons fundos que já tem mais história que tem bons ativos então o primeiro fundo que eu vou falar aqui para vocês é o VISC11 gente o VISC11 é um fundo do tipo tijolo é um fundo que investe em shopping são ótimos shoppings bem diversificado estão em vários estados são bons shoppings então VISC11 que é da 20 a 20 faz aí a administração e vamos dar uma olhada em alguns indicadores a gente vê aqui no investidor 10 olha lá VISC11 a cotação na data de hoje R$121,32 entregou um bom dividendo um bom rendimento aí nos últimos 12 meses de 9,36% PVP abaixo de 1 ainda mostrando um leve desconto por enquanto R$0,95 a liquidez diária é excelente R$6,93 milhões acima de R$1 milhão que eu considero super isso é muito importante essa cota de fundo tem que ser negociada tem que ter gente para comprar você compra mas tem gente que quer tem que também ter gente para comprar não adianta você ficar com a cota ali e o fundo não é bom tá bom pessoal? e variando para cima está barato mas está subindo 14,32% a gente vê aqui informações sobre o valor patrimonial o Renanzinho coloca para a gente na tela a gente vê o valor da cota R$121,32 mas o valor patrimonial por cota R$127,41 a gente vê aqui tem R$3,67 bilhões de valor patrimonial um excelente valor patrimonial e aí a gente desce vê algumas informações como eu falei o fundo de tipo tijolo investe em shoppings só em shoppings tem uma taxa de 1,85% de administração ao ano e pagou um último rendimento de R$1 e aí olha o que é importante continua aí no investidor 10 o visco e o dividendo olha lá a barrinha azul nos últimos 5 anos mostra constante dividendo ele remunera aí os cotistas mas na pandemia infelizmente os shoppings sofreram as lojas sofreram e agora ele já vem voltando ao normal os shoppings vêm pagando aí normalmente os dividendos subindo turma olha só o quanto de ativo a gente tem no visco e 11 a gente tem ali 7 shoppings no Rio 6 em São Paulo são duas capitais importantes no Brasil Ceará 3 Paraná 2 e aí a gente vê Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Distrito Federal Rondônia Mato Grosso Santa Catarina Pernambuco Espírito Santo Pará, Minas Gerais e Bahia um ativo ou seja olha o quanto que está colorido olha o quanto de ativo quantos shoppings tem também diversificado a gente tem shopping Granja Viana a gente tem shopping Guatemino Ceará que é uma bandeira forte a gente tem shopping Pátio Belém olha lá bons inquilinos Minas Shopping Ilha Plaza Shopping Rio de Janeiro então a gente tem aqui bons inquilinos né bons shoppings e aí volta pra cá os shoppings continuam crescendo é entretenimento de quem dos brasileiros tem muita coisa no shopping pessoal tem cinema tem ali né diversão o pessoal gosta de passear às vezes vai tomar um sorvete com a família então os shoppings continuam crescendo a economia aquecendo aos poucos a gente vai continuar e tem shopping que tá barato mas tem que ficar de olho próximo fundo que eu comprei enchi o carrinho enchi bastante é o XP LG11 quem faz a gestão é a XP a gente vê aqui a cotação põe pra mim na tela Renanzinho nosso menino que ia alto olha lá cotação R$103,20 hoje pagou bons rendimentos aí nos últimos 12 meses 9,05% PVP ainda descontado XP LG que é um excelente fundo em 0,92 com 8% de desconto liquidez diária excelente 5,10 milhões e variando pra cima também barato ainda 6,66% a gente vê aqui o valor patrimonial por cota R$111,63 está acima do valor da cota de R$103,20 e tem R$3,31 bilhões de valor patrimonial a gente vê esse fundo ele está ali no segmento logístico indústria galpões como eu falei tem uma vacância de 1,90% que vacância quanto está vago o imóvel quanto mais vacância pior é para o fundo só que a vacância o pessoal está em 1,90% é uma vacância totalmente aceitável na minha opinião taxa de administração 0,95% ao ano e pagou o último rendimento de R$0,78 olha lá o XPLG os dividendos super recorrente sempre remunerando os cotistas nos últimos 5 anos você vê que a barra azul continua aqui positiva quer dizer é um fundo na minha visão volta pra cá excelente tá gente continua sendo um fundo excelente continua dando resultado e ainda está barato descendo um pouquinho os ativos tem lá 7 ativos em São Paulo que é a economia muito forte aqui Rio de Janeiro tem 2 Pernambuco tem 2 Rio Grande do Sul tem 1 Santa Catarina em Minas Gerais também tem 1 a gente tem aqui Centro Logístico Cajamar a gente tem aqui eu vou comentar sobre isso o Dia Ribeirão a gente tem o Condomínio PP2 aqui no Pernambuco Panasonic em Minas Gerais Leroy em São Paulo volta pra cá tem bons ativos mas Carol o que aconteceu com o XPLG11 teve um problema ali com o dia foi um inquilino que deu um problema mas gente já tá voltando tudo ao normal se sair um inquilino vai entrar outro fato é o Galpão é bom então foi por isso que a gente viu uma queda alguns problemas relacionados ali ao dia mas já estabilizando e o pessoal tá aproveitando pra comprar tá certo mas antes de eu falar o próximo fundo que inclusive é muito perguntado pra vocês e é um fundo que eu tô comprando eu queria falar pra você meu amor que está mais do que na hora de você diversificar o seu patrimônio você precisa investir em ativos no Brasil mas você também precisa ter ativos no exterior e nós temos lá fora os REITs que é uma espécie de fundos imobiliários e pagam dividendos em dólar dólar criatura no teu bolso e você pode investir a partir de 5 reais não é mais desculpa então vai diversificar por localização geográfica e vai ganhar dólar também que é uma moeda maravilhosa os dividendos caindo aí no seu bolso pra você ter uma renda passiva e eu vou deixar um presente aqui pra você usa o cupom riqueza eu vou deixar aqui embaixo o link de abertura de conta não tem taxa de abertura não tem taxa de manutenção mensal você vai ter um cartão de débito ali vou viajar Carol você leva seu cartão de débito você vai pagar muito menos taxas você vai pagar um IOF mais barato porque gastar dinheiro lá fora com o cartão de crédito daqui é uma fortuna pessoal então atenção já está na hora eu venho avisando pra vocês sobre ganhar dinheiro ter uma maior rentabilidade o Brasil corre aí tem problemas de instabilidade fiscal começa é já 5 reais você vai lá e investe em bons lucros e usa o cupom riqueza viu criatura quando você for abrir a conta vou deixar aqui embaixo no vídeo a descrição pra você abrir sua conta agora e também tem um QR Code rodando aí na tela vamos falar do próximo fundo que é o CPTS11 esse fundo pessoal é um fundo de papel a maior parte dos ativos atrelados à inflação e por que eu acho positivo porque a inflação tende a voltar ao normal a gente vê um Brasil com uma inflação que tende a ser 5% a gente está vendo uma inflação mais baixa agora mas o Brasil tende a ter uma inflação maior então como ele é atrelado a maioria dos ativos na inflação eu acho que é uma boa item comprado CPTS11 está aí na tela no investidor 10 olha lá cotação base 10 custa 8,39 reais hoje você já pode investir com 8,39 reais dividend de pago alto 10,53% PVP mostrando desconto está 0,94 abaixo de 1 liquidez diária olha a liquidez 9,21 milhões excelente liquidez e variando para cima 14,62% mesmo barato descendo um pouquinho vamos lá dar uma olhada como eu falei é um fundo do tipo papel é um fundo que tem uma taxa de administração também de 1,05% ao ano e o último rendimento pago 0,08 valor patrimonial 2,85 bilhões de reais é muito dinheiro continuando aí na tela a gente vê os dividendos olha lá paga bons dividendos teve uma queda aqui em 2022 mas já vem subindo ao normal tende a continuar com esses nos últimos 5 anos volta para mim tá certo? então enchi o meu o meu carrinho de fundos imobiliários para junho pretendo continuar comprando tem fundo descontado ainda dá tempo Carô ainda dá tempo de entrar pergunta que vocês mais me fazem dá tempo de entrar agora não perde o time tá certo pessoal? e lembra o que eu te falei ali no meio do vídeo não esqueça de investir no exterior tá aqui na descrição o vídeo o link para você com presente cupom riqueza para você já abrir a sua conta tá certo? e vou deixar para você um relatório gratuito você não vai pagar nada viu criatura aqui embaixo também na descrição três melhores fundos imobiliários para 2024 esses fundos podem ir muito bem em 2024 clica aqui é gratuito completar feito por analistas e vai conferir tá certo meus amores? eu sempre falo vou ao Brasil quem investe futuro agradece começa a investir um beijo de luz e até o próximo vídeo e vai conferir um beijo de luz e vai conferir e vai conferir